E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu trago a vocês o Minecraft Poker Edition. Então, desde já eu vou pedir uma meta de 10 likes, que eu acredito que não vai chegar, que eu não quero trazer Minecraft nem tão cedo, que eu tô puto com Minecraft. Tão repetido que é o conteúdo dele. Então, foi só que me pedi muito Minecraft pra trazer aqui no canal. Então, no próximo vídeo de Minecraft, 10 likes eu trago. Se não tiver 10 likes, eu nem trago mais Minecraft. Então, hoje eu vou ensinar vocês a como aumentar a capacidade do seu servidor. Tipo, o servidor atualmente só cabe 5 players. E você, se tem muitos amigos, você não consegue jogar com mais de 5. Então, no próprio Minecraft existe um comando que você pode aumentar a capacidade dos players. Se você usar esse comando, primeiro você deve ter um teclado bom, muito bom mesmo. Eu já fiz um vídeo aí no canal e vai estar passando um card aí com a indicação dele pra vocês baixarem esse teclado. Bem, esse teclado, ele permite vocês copiar e... É, só copiar e dar um CTRL V e CTRL C aqui no Minecraft. Tipo aqui, CTRL V. E aí você escreve o comando já que você copiou. E depois, você também precisa de um bloco de notas virtuai. Virtuai, peça caipira. Um bloco de nota virtual. Ou um bloco de nota em um aplicativo separado. O meu é um bloco de nota virtual. Eu vou aqui do lado, deslizo o meu dedo e já tá aqui pra escolher o bloco de nota. Aqui, bloco de notas. E aqui eu copiei um monte de comandos que eu preciso usar com muita frequência. Comandos repetidos no Minecraft. Tipo, e aqui embaixo, o último de baixo é esse que eu acabei de copiar. É... SETIMAXPLAYERS. Bem, depois de ter copiado o SETIMAXPLAYERS, você precisa abrir o chat do Minecraft e dar um CTRL V. E depois, espaço e a capacidade do servidor. O servidor, esse comando, suporta até 30 players. Eu vou colocar em 15. Bem, e depois envia. E foi... O comando foi enviado com sucesso, como vocês podem ver lá em cima. E agora, se o servidor, cabe 15 players. Então é isso que eu tinha que mostrar a vocês. Caso você tenha gostado do... Ah! E eu também vou mostrar uma foto aí. Está aparecendo agora na tela aí uma foto do servidor aberto com 15 players de capacidade. Então, caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal. Não se esqueça de comentar. E... Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem.